Esse é um papel, tá vendo aí a diferença? Vamos ligar o nosso forno, fogo alto, 100 gramas de açúcar, uma colher de Nutella, esperar derreter um pouco aí a gente coloca. Gente, a melhor maneira para testar uma cera, vou falar logo no começo, quando nós estamos fazendo uma cera, a cera caseira ela funciona na base de testar, né? Então tenha com você um papel, tenha com você um jeans, se você não tiver papel para testar essa cera, até as fundinhas, tá? Então, não tem uma maneira para você saber quando a cera está pronta para usar, porque para usar a gente tem que testar, mas pronta ela tem que estar derretida, né? Então, vamos testar, vamos fazer a cera aí certinho. Aqui tem uns pedaços de chocolate. Eu quero derreter, né? O certo é derreter o açúcar. E eu já vou pegar o meu papel, para mim poder testar, antes de tirar ela do fogo. Vou baixar um pouquinho aqui, e vocês vão ficando aí. Aqui, ó. Agora eu vou baixar, que está muito alto. Vou mexer. Isso aqui é uma cera, a minha panela é muito rápida para derreter. Agora eu vou colocar no mel, é, no meu chocolate. E eu vou abaixar bastante aqui, porque agora é a hora, né? Então, a cera é muito rápida, muito prática de fazer. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Agora, eu vou pegar o meu papel para testar. Eu quero saber como que está a consistência dela. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou tirar do fogo, do fogo, porque eu não quero que ela estraga. E agora, eu quero saber como que ela está. Agora, eu tenho que esperar ela esfriar, tá? Para ver se eu preciso colocar água nela. Com certeza, eu vou ter que colocar água. Por que colocar água, Lara? Porque é a água que faz a liga para puxar. Aqui, ó. Ela está dura. Olha como que ela está dura. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar água. Olha, está muito dura. Agora, eu vou colocar água. Não vou nem precisar colocar no fogo de novo. Vou colocar água. Agora. Vou colocar uma colher de água. Vou colocar água. Aqui, uma colher. Agora, eu vou testar de novo. E aí, eu vou colocar água. É muito rápido essa cera. É bem macer. Eu acho que é duas medidas para fazer uma depilação boa. Eu acho que ela já está, ó. Está puxando. Então, o que eu vou fazer? Ela não está endurecendo. Eu acho que está no ponto. Para fazer o puxado. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o último teste aqui. Para ter certeza. Vou meter ela mais quente aqui. Acho que eu vou colocar mais uma colherzinha. Então, vamos testar ela aqui. Eu já coloquei na minha tabuair. Então, não está muito quente. Está no papel. Está vendo aí a diferença? Ali tem cabelo ou não tem? Não tem. Agora, eu vou tentar olhar aqui. Para vocês virem. Tá? Então, eu estou surpresa que ela está puxando muito bem. Normalmente, a minha chocolate, ela é excelente para puxar melhor nas axilas, né? Então, vamos puxar mais aqui. Vou puxar mais. Aproveitar que eu já estou aqui. Olha que maravilha. Se eu tivesse pelo nas axilas, eu ia mostrar para vocês. Mas eu não tenho. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Escrevam embaixo. Comentem se vocês fizeram e se deu certo, né? Isso aqui é uma... Deu mais ou menos, eu acho que uns 100 gramas. Se você quiser reutilizar, é só colocar no micro-ondas. E tem um cheiro maravilhoso e deixa a pele bem macia, viu, gente? Olha. Olha. Adorei. Obrigada pela sua presença e até a próxima. Beijinhos. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.